Música 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 Olá galera, boa história para todos Sou eu, Bimim, Papacapim Estou aqui hoje para falar para vocês pessoal Para vocês que continuam a se inscrever no canal do Crescinho Nova Não se esqueçam pessoal São todos os companheiros para chegar logo nesse vídeo de cárcel Então todos vocês companheiros que têm chegado juntos Não se esqueçam Avançando aquele link para vocês amigos Música Nessa nova tem que chegar em qualquer semana Música 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 os criadores, uma roi para a rapaziada de Arco aí, para a minha conta, né, meu irmão, para todos vocês aí, que estão pegando os criadores aí, para a nossa, para a nossa saudade, para a família de vocês todos aí, para a minha vida, valeu nada, uma roi para todos também, que tenha o seu chegado comigo no meu canal de um papacabinho, que é a nossa loja pessoal, para a minha vida, é de mim, e eu vou usar de alguns criadores nova, para vocês que querem umaazar nova, já funcionou umaazar nova, valeu pessoal.